Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, este vídeo é para orientar vocês em relação à atividade número 5, ok? Vamos lá então? Bom, na tarefa número 5, pessoal, que é metodologia 2, você tem que trabalhar caracterização geográfica, população, amostra, instrumentos de coleta de dados e tratamento, que foi o que nós vimos na unidade 5, ok? Então nessa quinta atividade, com o básico que você aprendeu na unidade 5, você deve identificar seu projeto de pesquisa, vamos lá, caracterização geográfica, se necessário por características peculiares, essa questão vale dois pontos, B, população, universo de pesquisa, dois pontos, C, amostra, dois pontos, D, instrumento de coleta de dados, dois pontos, e por fim, tratamento de dados, dois pontos para essa questão e ela vai ser 4 caso você não tenha caracterização geográfica, por que isso? Porque existem alguns trabalhos que são só de revisão de literatura, ok? Então não há necessidade de fazer uma caracterização geográfica, perfeito? Então vai ter alguns trabalhos que terão caracterização geográfica e outros trabalhos que não terão. Lembrando que tudo isso, pessoal, é referente ao projeto de pesquisa de vocês, e lembrando que você deve enviar um texto online de até 500 palavras com essa parte, tudo certo? Então vamos lá, pessoal, mãos à obra! Então vamos lá, pessoal, mãos à obra!